Tu, poeta, tu que te dizes poeta, que te pensas erudito e te endeusas, diz-me. Diz-me como se escreve simplicidade nas palavras que eu não conheço, porque quero aprender do tanto que não sei e do muito que desconheço. Não me atrevo a insinuar-me perante a grandiosidade semântica do poema, porque me sei atento, aprendiz, das coisas simples dos temas, mas assertivas na concordância rítmica da construção verbal. Se puderes, poeta, desce do teu pedestal e como comum mortal, entende que o sentimento é intrínseco a todo o ser que se atreve a fazer das palavras poesia. Poesia que seja entendida como tal e não uma absoluta abarração de conteúdos imprecisos e impotráveis, de desavindo ortografia ou desaire gramatical, onde, atrevidas e desconexas metáforas, espreitam sem nada a dizerem, além de confundirem. A ti, poeta, presto a minha singela homenagem. Admiro-te pelo teu dom, que em ti e em poucos é essência. Gostaria de ter a tua genialidade e capacidade de colorir palavras. Como não tenho, poeta, vou inventando tecidos de cores improváveis e, assim, serenemente, vou criando um colorido touro com que, carinhosamente, cubro a simplicidade dos meus versos. Poema e voz de José Carlos Mouto Poema e voz de José Carlos Mouto